E aí pessoal, rapidinho aqui, vou repetir pessoal São apenas 20 reais Pra concorrer a dois filhotes de Pit Monster Com frete incluso Vacinas Pedigree IBC Desverminado Entregue com 90 dias Pessoal, então participe São apenas 20 reais Vou deixar aí os dados da conta poupança Da Caixa Econômica Na descrição, certo pessoal Vou deixar também o pedigree dos filhotes Na descrição Pessoal, repetindo O filhote 2 é um presente para o canal Ficou claro pessoal Filhote 2 é um presente Se eu não vender nem o número do filhote 2 Eu vou sortear ele do mesmo jeito Pra quem participou do filhote 1 E para quem pagar os 10 reais Certo pessoal Tamo junto E como eu disse Dando aí um resultado de 500 números Do filhote 2 Eu estarei sorteando ele a nível nacional Não vou mais sortear ele apenas para O F do filhote 1 E isso é muito fácil de acontecer Pensa comigo Todo mundo que até agora pagou Pagaram 30 reais Pagaram 30 reais Certo? 30 reais Ou seja, compraram um número do filhote 1 E dois números do filhote 2 Porque um já ganha Aí pagou 30 Um número do filhote 1 Que já ganhou um número do filhote 2 E comprou um número do filhote 2 Então 300 pessoas Já são 300 números do filhote 2 Se cada um das 300 pessoas Comprar um número Ou 50% Comprar um número do filhote 2 Já dá 500 pessoas Certo pessoal? Tamo junto Tamo misturado aí Com certeza esse filhote 2 Vai ser sorteado A nível nacional O dia do sorteio O pessoal está perguntando para mim Vai ser em novembro O dia do sorteio Vai ser em novembro Certo? E aí pessoal Beleza? Primeira dúvida pessoal Que está acontecendo aí O frete É incluído O frete pessoal É incluso É incluso o frete É 20 reais a rifa Para concorrer 2 filhotes Certo pessoal? Pessoal É muito simples É 20 reais a rifa Para concorrer 2 filhotes Entenderam? O filhote número 2 Ele é um presente Para o canal Certo? Quem comprar a rifa Do filhote 1 Vai concorrer O filhote 2 E o filhote número 2 É um presente Por isso Por isso Ele vai ser sorteado Para o mesmo UF Do estado Onde sair O filhote número 1 Quem quiser participar Do filhote número 2 Pessoal É apenas 10 reais Certo galera? Então pessoal Não tem frete É 20 reais Para concorrer a 2 filhotes Certo? É muito fácil de entender Não preciso vender Nenhum número do filhote número 2 Pessoal Não preciso vender O filhote número 2 É um presente Pessoal Entenderam agora? Se eu vender apenas Os 300 números Do filhote número 1 Pronto O número 2 Vai de brinde Pessoal Entenderam? Porém eu abri Essa chance Por apenas 10 reais Para o filhote número 2 Para aqueles Que não tem condições Mesmo E Querem participar Com apenas 10 reais Pessoal Entenderam? É muito simples Então pessoal Os cães Tem muita qualidade Vocês conhecem meus cães Certo? Meus pit monster Aqui Eles merecem ser chamados De pit monster Vocês veem aí o padrão Dos meus cães Não são cães Demasiadamente Abuldogados Certo galera? São cães De pele muito firme Olha pessoal Olha De pele muito firme Não tem couro solto Com uma ossatura Muito boa Olha a ossatura desse cão Olha o fuço desse cão Não é um focinho Abuldogado demais De crânio muito grande A qualidade dos meus cães Pessoal É qualidade americana Junto com a qualidade brasileira Certo pessoal? Tem sangue de cheve Tem sangue de thompson Tem sangue de camelote Os meus cães Não são muito tardios Vocês viram a qualidade dos filhotes Filhotes de maceter bonito De formato de crânio bonito Não são cães tardios Certo? Este cão por exemplo Sempre foi desse jeito Desde filhote Só foi criando forma E pegando massa E volume e tamanho Então não são cães tardios Pessoal São cães dóceis São cães com estilo de caça bom Como vocês podem ver Cães que gostam de brincar Que aguentam brincar Pessoal São cães de cernelha 63 centímetros de cernelha 64, 65 de crânio Pessoal Não preciso Ficar fazendo mais vídeo Provando Tá aí ó Quantos que é o peso Desse cão aqui pessoal? 47 quilos Certo galera? Olha aqui Olha esse galão aqui Olha o tamanho do cachorro Comparado ao galão São cães de cernelha Pessoal De angulação Razoavelmente boa Não é aqueles cachorros da traseira Muito alta pessoal Não São cães de traseira Descendente Razoavelmente Lógico né pessoal Não é um cachorro perfeito Porque A partir da hora que você tem um cão grande A partir da hora que você tem um cão grande Você não vai conseguir fazer um cão perfeito Isso é impossível Dentro de qualquer raça pessoal Mas São cães muito correto Olha aqui Procura couro solto aqui Ó pessoal Ó Certo aí Quieto Procura couro solto aqui pessoal Ó Olha o dude Ó Quieto Certo Pessoal O cachorro não tem couro solto Olha o osso do cachorro Pessoal Olha Tem ossatura Tem musculatura Tem angulação Olha a jarrete do animal pessoal Não é aquele cachorro da jarrete Da jarrete Da jarrete Não é aquele cão da jarrete reta pessoal É um cachorro de padrão pessoal E É um cão monstro E o que eu mais valorizo em um cão Pra ser um pit monster Ter disposição Ser um cachorro Determinado pra brincar Pra caçar Pra executar uma atividade física E eu acho que só assim que um pit monster pode merecer esse apelido carinhoso de pit Como determina o padrão da IBC Vou soltar as filhotinha aqui Pra vocês verem como que elas estão lindas Linda E como que elas estão Terrível pra brincar Vinde minhas catorrinhas Vinde minhas catorrinhas Vinde minhas catorrinhas Vinde 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 minhas catorrinhas papai Vinde 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Repito, vai fazer dois meses agora, dia sete. Olha como é que está bonita pessoal, como é que está engordando, muito bonita mesmo. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu gosto mais da pequenininha do que da grandona. Só que eu prefiro a grandona, ela é mais destemida, ela é mais destemida, ela é aquela cadelinha mais assim, com vontade né, para brincar, a grandona. A pequenininha, ela é muito, eu acho mais bonita, ela é mais bem feitinha, mas ela é uma cadela assim, para brincar, ela vai ser mais tardia pessoal. Mas olha aí ó, ambas são linda velho, maravilhosa, estou gostando demais das cachorrinhas, viu pessoal. Ó, vocês veem que a determinação da grandona até para comer ó, eu coloquei 130 gramas pessoal, eu coloco 130 de manhã, 130 de tarde, olha como que ela comeu rápido. Ó, e ela come rápido para comer da outra, olha para vocês verem. Ó, beleza pessoal, estamos juntos, estamos misturados, então vou deixar aí os dados da conta, para quem quiser participar da rifa, estamos juntos. Ó, beleza pessoal, vamos lá.